Saudações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon para você. Estamos novamente com o soldado. Ele é o... Para mim ele é o melhor. Entre eles, ele é o melhor em questão de... Tentar chegar em algum lugar. Makarov. Boa, morreu. Sabia que tinha um convivo. Você pode entregar a paçoca, meu parceiro. Dá uma pele de moleque também, caralho. Tem tempo que eu não jogo. Não entregar a Gungeon. Então eu estou... Vou também me habituar. Nossa, essa passou, hein? Essa passou daquele jeito. Sai daqui, ó. Caraca. Não. Não. Essa aqui dá dano. Comecei a gente, tá pra cá. Vamos nele logo. Anel de vampirismo de baús. Tá fraco hoje. Ah, cara. Fala, sério. Tchau. Tchau. Nossa, eu estou me sentindo lento. Não sei por que. É só a impressão minha. Matei ele. Matei ele. Nada de cuspiro. Quase que eu me jogo no buraco. Que porra é essa? Medalha. Relíquia pré-labirinto. Mande bem e escolhe os trocados. Filha da puta! Sabia! Ganhei um pouquinho mais de dinheiro. Pelo menos eu tive essa impressão. Que porra! Eu realmente não faço a mínima ideia do que eu tomei dano. Agora que eu vi minha vida. Tomei um dano. 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 Tomei. É só uma arma pica, né? Ah, não. Metralhadoso. Tá, jogo de paciência. Digo, isso se eu não morrer, né? Ai, tomei dano. Caralho, nem vindo que eu tomei dano. É a minha sorte que a Magna não dá dano pra caralho. Amuleta? Que porra é essa? Você vai precisar. Eu sinto que eu já peguei. Confere a assistência na mira. De certa forma. Veremos. Queria poder vender esse coração. Pô, agora que eu vou ter um coração extra, aquela mulherzisca lá da... Como é o nome dela? A zumbi não aparece, né? A morta-viva. Ok. Fina de pólvora. Caralho, esse bicho aqui é um cu. Matei. Tá. Nossa, tem uma centena deles. Puta, que legal, hein? Caralho. Matei. Porra, tomar no cu. Cacete. Nossa, passou raspando. Mano, por que que tem um monte de balonculo morto? Eu não tô gostando disso. Eu não tô gostando disso. Tá estranho. Ah, não. Porra. Fiquei travado pelo carrinho, cara. Tá de sacanagem. O que é isso, cara? Nossa, que loucura. A bala vai fazendo umas curvas. Essa é a tal assistência. Tomar no cu. Esbalonculo do cacete. Esbalonculo do cacete. Ih, acabou. Tá fraco. Tá fraco. Nossa, foi os dois pro saco. Boa gente tá aqui. Tá. Matei. Filha da puta. Matei. E aí. De novo essa sala estranha. Estranho demais, olha ela aqui, agora você aparece né filho, era para ter aparecido na câmera anterior, ia ter um coração cheio para você, nossa, a você. Explodiu! Nossa! Saiu! Será que foi esses dois aqui que passaram limando a galera lá? Talvez. É. O que foi isso? É. 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 Ele não é ladrão, tem que falar com o outro cara, olha o make bebê. Foi tudo, foi tudo. Essa descida foi pro saco já Em questão de Essa descida Que eu tava falando Essa descida já foi pro saco Em questão de Deve eu tentar fazer a missão do cara Então Do cara de bolacha Essa descida foi pro saco Oficialmente Nossa Podia ser qualquer um Não, cara É Eu tô lento também, né Mas foi uma descida interessante Isso eu devo admitir Foi uma descida muito interessante Essa arma aqui, ó Essa arma aqui é muito boa Mas você tem que ter armadura pra ela Ela usa tua armadura como Ela usa sua armadura como Como dano Quanto mais armadura você tem Mais dano ela dá Puta que pariu Ele trocou Ah, meu filho Caralho Que essa merda aqui Nossa Horrorível 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 Não tem outro nome Pra isso aqui Oi Nossa Nossa Rui demais Ai Cacete 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 Se eu só segurar Não adianta nada Eu tenho que clicar rápido Hum Gosh Oh Hum Isso aqui é bom, hein Hum O goleiro é muito bom. Tá, só um caminho. Hum, não. Nossa, fodeu. Ah, merda. Ela tinha acabado de morrer. É, 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 é. Nossa, eu encontro a... Dama de chumbo, eu fico desconcertado. Nossa, eu fico desconcertado. Mas, cara, porra, tá de sacanagem, né? Opa. Opa. Puta que o pariu. Pera. Cheira ele, cheira ele. Ah, não. Vira pra cá. Caralho. Que loucura que esse... Que esse dado conseguiu criar esse D20. Mas eu já tô... Eu já tô no meu final, já. Não vou durar muita coisa, não. Probei. Agora você. Agora você. Beleza. Hum, isso aqui é bom. Isso aqui é bom pra cacete. Quase. Ah, não. Ah, eu tomei tiro do quê? Peraí, aguenta aí. Peraí, eu tomei tiro do quê? Eu vou ver isso aqui na gravação depois. Caralho. Ah, cara, vai tomar. Agora eu tomei mesmo. Nossa, auto-sabotagem máxima isso aqui. Ah, você não. Esse balunculo... Sei lá o quê. É pico. É, balunculo veterano. Ele é pico. Essa pistola de pregos é uma merda. Pistola de pregos é uma bela de uma merda. Essa é a realidade. Porra. Porra. Essa escopeta aqui. Não, gente. Não, gente. A você, cara. Fala sério. Filha da puta. Filha da puta. Eu tava no rolamento. Que mentira. Que mentira. O dedo do Lich. O resto não raro. Nossa. Aquele mago ali não foi feliz. Filha da puta. Tá. Nossa. Ele... Ele se protegeu entre as duas escapeta. Escapeta, no caso. No caso, esse bicho aqui é escapeta. Ai. Isso aí. Tá. Ele não vai morrer. Tem que achar o outro aqui. Ah. Filha da puta. Agora já era. Cadê ele? Aqui. Opa. Porra. Um monte de azul, cara. Enfleta tudo no rabo. Porra, jogo. Tá de sacanagem. Caralho. Um monte de azul, cara. O problema é que ela demora uma eternidade para recarregar. Ah. 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 Interessante. Eu realmente não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu tentei peitar o cavaleiro, não sei mesmo o que passou pela minha cabeça. Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Caraca, que merda foi essa que eu fiz? É com essa burrice imensa aí que eu vou finalizar. Caralho! Dá um like, se inscreve se você gostou. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa foi foda, maluco. Tchau. 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 Tchau.